Música Brasília, Distrito Federal, novembro de 2003 De tempos em tempos, toda vez que um crime, especialmente violento, choca a sociedade, a emoção domina o espírito das pessoas, fazendo ressurgir a discussão sobre a implantação da pena de morte no Brasil, como se a instituição da pena capital fosse uma fórmula mágica que acabaria, do dia para a noite, com os crimes de sangue. Todavia, antes de qualquer elucubração sobre o Instituto da Pena de Morte, devemos deixar claro que não importa quais sejam os argumentos, se contra ou a favor, a discussão sempre será meramente acadêmica e desprovida de qualquer efeito ou utilidade prática diante do atual tratamento constitucional da matéria. Isso porque a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, proíbe terminantemente a instituição da pena de morte no Brasil, sendo certo que tal dispositivo trata-se de cláusula pétrea, que não pode sofrer sequer proposta de alteração pelo Congresso Nacional. Significa que a Constituição Federal de 1988 proíbe a instituição da pena de morte e, nesse ponto, não pode ser modificada para passar a permitir a pena capital, o que justifica a nossa afirmação feita no primeiro parágrafo. Com efeito, a discussão sobre a instituição da pena de morte no Brasil só terá real sentido quando houver a convocação de Assembleia Constituinte com a finalidade de promulgar nova Constituição para a República Federativa do Brasil. E sabemos que tal convocação só acontece após grave comoção social, como subversão da ordem jurídica vigente, revolução, golpe de Estado, motim, etc. Razão pela qual desejamos que a atual Constituição Federal, promulgada em 1988, perdure por séculos, valendo lembrar que a Constituição dos Estados Unidos da América data de 1787. Concluindo, discutir a pena de morte é tão útil quanto discutir a menstruação das borboletas, razão pela qual sugiro que a sociedade e seus pensadores parem de perder tempo com essa discussão estéreo, pelo menos até o próximo golpe militar, e se concentre na solução de problemas reais e que demandam atenção urgente. Prezado, salve Maria! A pena de morte não é solução mágica. Ainda que ela não diminuísse a criminalidade, ela faria justiça. Mas ela diminui a criminalidade, sim, senhor. Você verá que todos aqueles que hoje, no Congresso e na mídia, combatem a pena de morte, se um dia, com o MST, conseguirem impor a ditadura marxista no Brasil, eles passarão a defender a pena de morte, como já não condenam hoje o paredom cubano de Fidel. E a impunidade dos criminosos? Será que a impunidade atual ajuda a diminuir a criminalidade? É óbvio que não. E sua argumentação de que a Constituição não pode ser mudada é falsa. Os deputados já mudaram tanto a tal Constituição cidadã, do Ulisses Guimarães, que ela está mais remendada que roupa de mendigo. E o Jobim declarou que vários artigos dessa bem mal feita e muito remendada Constituição cidadã foram incluídos sem terem sido sequer discutidos e muito menos aprovados. A Constituição brasileira, como toda Constituição feita por deputados, não é a lei de Deus, meu caro. E a lei de Deus, no Antigo Testamento, defende a pena de morte para certos crimes. Um bom Natal para você, meu caro, e que Deus nosso Senhor lhe dê a graça de abandonar os erros do liberalismo, já que essa doutrina contrária à pena de morte é também heresia. Portanto, pecado contra a fé. Incórdia Jesus Semper, Orlando Fedeli